E aí, amizados, beleza? Eu sou o Gbid e hoje eu trago pra vocês Nosferatu do Super Nintendo pra zerar em um vídeo só. Esse jogo aqui, ele é bem difícil, muito difícil. E ele segue uma linha que lembra um pouco o Prince of Pass ali, Black Thorn, Out of Sword. Um pouco, talvez, do Judge Dread. Todos esses que eu já trouxe no canal. Se quiser, confira na descrição. E agradeço a sugestão aí. Algumas pessoas sugeriram, quiseram que eu fizesse esse jogo. Esse jogo, ele é complicado. Eu queria ter jogado ele na época de Super Nintendo. Só que não joguei, foi só por emulador, beleza? Então é isso. Vamos lá. Mulher do cara foi sequestrada pelo Drácula. Antigamente era a pessoa normal que sequestrar, mas agora é o Drácula mesmo. O Drácula é brabo demais. Eu vou na dificuldade normal, tá? Esse jogo já é complicado na dificuldade normal. Mas eu tenho que mostrar aqui pra não ver que é o Easy, tá? O cara, ah, não é o Easy. Não é o Easy, não. Vamos lá. O que mais é a dificuldade do jogo é o controle em si. Que ele é até bem responsivo, mas você tem que fazer bem direitinho. Você tem que comandar bem direitinho. Se você errar um pouquinho, meu amigo, morreu. E esse jogo é o seguinte. Vira infinita, mas se você morrer umas 7, 8 vezes, a mulher do cara vira vampiro e você vai ter o final ruim, tá? Então, meu amigo, não morra muito não, vamos lá. Ó, esse dois pra frente já começa um desafio aqui. Que é um tempo bem específico. Deixa eu descer aqui. E essa... Deixa eu ficar aqui que ela não vai me atacar. Pisei? Pisei, então toma. Beleza? A gente não causa... Não toma dano por contato. Toma. Isso aí foi só pra bagunçar. Licença. Toma. Beleza? Os inimigos tem que bater na gente pra gente sentir a pancada. Ó, esse cristalzinho aqui, ó. Aumentou meu life máximo, tá vendo? Cada fase, basicamente, tem dois desse cristal máximo, tá? Pra totalizar um cristal grandão. Vou pegar aqui pra aumentar o tempo. Só que cada fase também tem várias etapas. O lado certo, seu animal. Beleza. Tem inimigo que dropa item, outros não. Você tem que saber o que dropa também, porque é fixo. Aqui ele não dropa nada, então não adianta ficar trocando tapa com ele. A gente perde tempo. Ó, aqui ainda é a primeira fase, tá? Aí pra passar tem que ter um chefe. Ó, aqui. Essa é a fase de chefe final, ó. Se ele aqui dá essa carreira pra baixo e olha, olha. Viu, né? Viu isso, né? É, meu amigo. Isso aqui já é o chefe final. Por quê? É difícil você se ligar isso na primeira vez. Eu fiquei travado. Várias vezes eu começava a jogar esse jogo e parava de jogar aí. Não sabia o que fazer, pô. Provavelmente no manual de instruções explica, mas... Não sei. E os cristais vermelhos que eu pego? Tá vendo que tem dois ali. O máximo é nove. Vai aumentar minha sequência de golpes. E... Vai aumentar o dano também. Na verdade, o... Você pega alguns, ele já aumenta um pouco o dano. Aí em chefe, já facilita. Ó, quando dá esse brilhinho aqui, quer dizer que a sequência aumentou. E a gente vai resolver tudo na mão, pô. Não é Belmonte que vai no chicote, não. É na mão, meu parceiro. A gente esqueceu de trazer... Não tem tempo, né? De ir pra casa pra pegar um pedaço de pau. Então vai assim mesmo. Dois, três. Pulou. Eita, ia fazer os pulos, pulos. Mas não deu, né? Não deu pra brincar. Opa. Calma aí. Deixa eu dar um... Não, vou dar nada não. Não dá nada não. Vem cá, vem cá. Vou só no chutinho aqui, vamos. Ô, meu filho. Frankenstein quase me quebra. Bora, Frankenstein. Slidezinho. E tem esse instância aqui. É quando ele fica com as mãozinhas. Deixa que vir na maçota. É quando você fica com essa mãozinha aqui pra trocar a tapa, tá ligado? Que é pronto pra ação. Aí muda um pouco. Aí lembra um pouco mais de Biss of Pass. Aí você já não pula. A gente pula. Isso aqui é um pulo muito ruim. Tem uma forma de esquivar. Tem todos uns esquemas aí que pelo controle ali você vai ver que eu tô fazendo umas coisas diferentes. Aqui tem, ó, o outro cristal. Pronto. Dessa fase aqui já peguei todos. O chato do jogo é que muitas vezes você morre e você volta muito. Muito. Tá ligado? Você volta bastante do jogo. Uma carreirinha aqui que a mão vai querer dar uma encoxada. Talvez nem precisa mais, mas tudo bem. Eita, pra que isso, amigo? Pra que isso? Bora lá. Beleza. Essa parte aqui já é a do chefe. Quando sai de alguma coisa, é chefe. Esse bichinho sempre tem dois cristais. O bom é você tentar chegar a um 9 o máximo possível. Mais rápido possível. Porque aí todo cristal vermelho extra vai curar. Beleza, ó. Tem a lua lá fora, né? Segurando o ataque aqui, ó. E indo pra trás, pra frente. Ele dá essa esquivazinha box, tá ligado? Vem. Beleza. Vai vir. Vai vir. Vai levar um lobisomem. Vamos pra trás dele? Isso. Pancar. Por que eu vou pra trás? Isso. Pra não deixar ele pro canto da tela. Se eu não me engano, eu confesso que eu não quis testar. Mas se a lua encher toda, ele restaura o life, tá? Então a gente resolveu ele já. Primeira fase, completada. Se morrer, volta daqui. Não pode deixar morrer muito também a mulher do cara. Não pode deixar a gente morrer muito também. Senão a mulher do cara vira o tinoso. Tem uns esquemas aqui, ó. Por exemplo, aqui tem um cabeçudinho, ó. O limite dele é aqui. Se eu vou um pouco mais pra frente, ele vai avançar e vai dar uma cabeçada. Calma, meu amor. Bora lá. Tem vários caminhos pra passar da fase, tá? Alguns são mais rápidos, mais lentos, mais complicados. Eu vou fazer tudo pra pegar todos os cristais. No final, eu vou estar com nove cristais. Cada fase tem dois, só que a cinco tem três pedacinhos e a seis tem um só. Tem um franksteinzinho, ó ele. Aqui demora um pouquinho, mas é melhor seguro do que nada, né? Ele sempre vai dropar um cristal. Talvez você queira, eu meti uns combos nele que é... Foi interessante porque foi rápido, mas cara... E tem isso aqui, ó. Esse chutei duplo aí que você aperta quase que ao mesmo tempo. Parece uma boa ideia. Só que ele não faz o frank recuar tanto. Aí você é trabalhoso. Beleza, tem o caminho por cima, só que eu vou por baixo. Porque por baixo é mais tranquilo, tá? Eita, esqueci desse maluco. Meu filho. Beleza, pelo menos eu pego um cristal aqui. Esqueci dele. Ih, era pra descer aqui, mas beleza. Porque lá por cima tem um monte de inimigo que a gente vai enfrentar. E aqui não. Aqui a gente não vai enfrentar ninguém. As vezes o pedaço de uma fase assim é um outro... Eita, ainda bem que eu não pisei. Não, aqui eu vou enfrentar mesmo esse bicho. Mas as vezes o pedaço da fase que a gente vê assim é uma outra passagem que a gente vai passar um outro momento. Ou já passou, enfim. Ó, se vai pra frente, ó. Ele vem quente. Ou tem uma distância limite. Isso que é bom o cara se ligar que distância é essa. Pode tá complicado pra acompanhar aqui, mas... Ó, esperar subir todo. E depois correr porque tem as mãozinhas aqui pra puxar a gente. É, meu parceiro. Tem que saber de tudo aí que é parada. Vamos lá, primeira parte foi. Aqui. O outro negocinho de pisar é um dardo pra causar dano na gente. Eu não quero. Aqui já acaba o pedaço. O checkpoint só aparece se o tempo aumentar. O tempo ali tá 115, né? Chegar uns 300, aí você vê. Ah, beleza. Salvou. É isso. O ponto é esse. Beleza. O outro lado não tem nada, tá? Olha o tempo. 350. Já salvou. Se eu fosse pelo outro caminho, eu ia vir lá de cima. Aí ia descer um pouco até chegar na bifurcação que une os dois caminhos. Por isso que às vezes o cara chega no caminho, tipo, se eu viesse de cima, ele diz, como é que eu abro aqui embaixo? Mas não abre. Mas esse dá pra perceber que o jogo foi bastante inspirado no Prince of Persia. Os cenários, o jeito de se mexer e tudo mais. Só que não se engane, não. Não é porque você tá vendo que tá parecido que é igual, tá? Mas é muito importante. Porque às vezes o cara vê, ah, igual a Prince of Persia. Ah, então é fácil. Já sei jogar. Sabe? Não, sabe não. O tempo das coisas é totalmente diferente. Deixa eu ir mais pra cá aqui. Você pode fazer nas coisinhas. Vamos descer. Aqui vai ter o outro pedacinho de cristal. Vamos pegar logo ele. Beleza. Agora a gente volta. Só pra passar mesmo. E seguir a fase. Esse chão quebra, né? Dá pra perceber, mas ele demora pra quebrar. Dá tempo suficiente. Tem chão não, que é bem rapidinho. Mas esse aqui tá no comecinho ainda. Acabou? Acabou. Às vezes eu esqueço se tem inimigo ou não. Ou muito afoito. Beleza. Agora começa a parecer uns bichinhos chatos. Ó, a sequência já tá meio Dragon Ball aqui. Já tá espancando bonito. Caiu um cristal ali, ó. Eu vi esse barulho de cristal, viu? Não me engane não. Tu subiu com o meu cristal? É sério isso? Eita bom. Eu vi. Ah, beleza. Era um cristal vermelho, né? Danado, danado. Meu filho. Caramba, hein? Caramba, hein? Fica aí, vai. Ai, ai, viu? Mas que problema não. Vou descer aqui normal. Pra frente aqui, amigão. Pra frente. Acabou? Acabou o braço? Beleza, então. Pronto. Agora acho que já é a parte pro chefe. Vou separar a linha do tempo pelas fases, tá? O bom é que esses caras agora vão me curar. Eu já tô com nove. Ó, chuk, chuk. E agora são dois macacos. Será que é uma referência a Murders in the Room War? Ih, rapaz. Iron Maiden. O esquema é descer a porrada. Descer o braço em um. Escolhe um e bate. Ó, ele sempre vai pular, só que esse pulo não causa dano. Cadê? Ó, ele. Aê. Beleza, já me livrei do problema. Vem cá, você. É, isso aí não, né? Deixa eu só ir pra cá. É chatinho pegar esse esquema dessas... Dessas esquivas de box, né? Mas é só segurar aí pro lado e pro outro que ele vai dar essa brincada. Beleza, curamos. Essas cancinhas são legaizinhas. Bem, bem breve, né? Olha o que ele não viu, meu amigo. É engraçado que são... É... Pedaços, né? Tipo castelinhos e tal. Porque a gente sempre vai pra fora pra trocar etapa com alguém e depois entra de novo. Mas, ó... É, porque são várias etapas, né? Olha, terceira fase. Parece que tá curto, mas daqui a pouco vai começar a ficar bem alongado, ó. O Eddie do Iron Maid ali demora um pouquinho pra se ligar que a gente tá ali. Esse machado não dá pra matar, não. Então, ignora ele. Beleza? Esse aqui também não dá, mas a gente vai tentar enganar ele. Vem cá. Me veja. Vem embora. Vai vir, não? Beleza. Beleza, pronto. Tranquilo. Tá moendo, tá moendo. Aqui. Vou demonstrar que tem até item aqui. É bom que, caso o cara tome um chocolate... Os das pontas é susto. É um fantasma que ele não causa dano. Só que ele tira esses cristais vermelhos. A gente tem que correr logo. A porta fecha. Aqui já é meio chato. Esse... Parece o geleia do caça-fantasma, só que com patas. O cachorro do geleia, sei lá. Ele usa a língua pra roubar os cristais da gente. Esse gordão aqui, ele dá trabalho. Só que o limite dele é aqui onde eu tô. Então, ele não vem ruchando. Beleza? A ideia é aqui. Aqui tem o primeiro pedaço... De cristal. Eu nunca sei quantos tem ao todo por baú. Eu só fico segurando pra cima e ele vai pegando tudo, né? Ó, esse aqui já é mais nervoso. Esse bicho aqui, ele já tá ligado onde eu tô. Então, eu tenho que... Não posso ficar na ponta. Beleza, matei. Eu não posso ficar na... Eita, esqueci que tem que sair correndo. Opa! Eu não posso ficar na ponta. Senão, ele me quebra. Vem pra cá, meu filho. E se ele me derrubar, eu caio e tô mudando pesado. Isso aqui é muito rápido. O melhor esquema é tentar esse pulo. Beleza. E aqui é pra abrir a passagem. Vamos lá. Apesar que tem mais de um caminho, pra pegar os cristais estudinhos, é bom o cara seguir a mesma coisa. Mesmo esquema. Aqui eu acho que tem um cristal. Beleza. Cristal vermelho. Aqui eu já tenho que correr, já. Beleza. Essa mãozinha me atrapalha. Vou lá aqui também, senão o dardo pega na gente. Mais na força pra empurrar isso aí. Super puzzle, nível Lufia. Não, aqui tá fácil, aqui tá fácil. Aqui não tá nem pra ver o outro lado, né? Mas tem que pular. Dá umas descidinhas. E aqui não. Aqui não. Morre na hora, rapaz. Por enquanto tá fácil. As coisas que matam tão fáceis de desviar. Os inimigos têm um de chance limite. Tem um gordão aqui que não chega até mim. Não dá pra brincar. Eu já tenho que ficar ligado. Beleza. Aqui eu não vou nem pegar esse negócio aqui. Tô cheio. Não preciso perder tempo. Eu sei que não é aqui o negócio que ganha cristal. Então... Agora começou... Eu acho que aumentou o tempo ali. Aqui eu acho que é o checkpoint. Opa! Não vou. Quase me quebro. Aqui muitas opções, só que apenas um caminho viável por causa da... Do cristal extra, né? Mas o cara pode sempre ser o cristal extra. Aí é com o cara. E morrer não perde o cristal extra, não. Só se você morrer antes de... De ter o checkpoint do cristal. Aí já era mesmo. Aí tem que pegar de novo. E não tem muita dificuldade porque o tempo de você andar é o do negócio descer. Dá uma andadinha pra trás. O espaço é curto, mas dá. Aqui tem que correr só. Contar três macacos. Oi, macaco? É. Um, dois, três. Beleza. Vou ir pra trás. Aqui é o limite. Mas vou pegar mais cristal com esse bicho aí. Pegou não. O esquema é você ficar em cima dele. E a língua vai só pra frente ou pra trás. Beleza. Morreu. Sempre dropa um cristal. Só que aí eu já ia pegar alguma coisa aqui também. Você tem que ir pra direita, pega um caminho, desce, é meio complicado. Mas tem um atalho assim aqui pra quem tá com preguiça. Só que não dá pra pular muito de cima não. Se você cair muito alto, ele não segura a onda não. Não segura a onda não. E principalmente parece que segura, mas ele segura não. Beleza. Aqui são dois caminhos que tem. Vamos pra cá, vai. Acho que tem tempo ali. se eu empurrasse pro outro lado, tem uma outra plataforma que iria até um botão que iria ativar esse espinho. Esse espinho aqui. Aí ativou o outro espinho. que não causa dano. Mas ó, já tô com todos os cristais dessa área. Esse bicho aqui não vai andar. Quase, né? Se eu errasse a carreira ali, cada orçada é um cristal todo que você perde. Então não é muito gostoso ficar apanhando de graça, não. Vamos lá. Acho que se não for o chefe agora eu ia ter mais uma. Mais uma, beleza. Essa aqui é da bibliotecazinha. Essa parte aqui ela é fácil. Não, aqui quando a gente pisa a gente ativa o negócio. Mas não tem problema. Só aí que não sai o tempo. Não existe lâmina mais rápida que isso. Esse bicho eu sempre gosto de... Beleza. Com cuidado. Às vezes aparece outro. Do nada, é assim. Tá. Eita. Beleza. Consegui, consegui, consegui. Ufa. O problema é que às vezes você segura muito pra frente aí ele mete a cabeça na parede e é daqui que ele vai se recuperar e os livros começam a pegar. Pronto. Beleza. Aqui já é a parte do chefe. Aí não parece rápido, né? Daqui a pouco vai começar o chumbo engrossar. Esse chefe é o... é o vomitão. Eu até um tempo não sabia direito como enfrentar ele. mas eu descobri o esquema. Vou ficar até aqui atrás. Aí fica mais ou menos no pé dele aqui, ó. No pé dele aqui, ó. Pezinho, pezinho. No pezinho dá pra mais um. Beleza. Esperar aqui mais. Qualquer coisa eu vou pra trás. não, eu vou já ficar aqui. Vai. Vai. Acerta ele, pô. Tá brincando? Aí, beleza. Agora é só a cabeça. Oi? É, meu amigo. Porque a gente tem que matar tudo. Ae, beleza. Eu, eu não... Às vezes não sei o timing. Aqui fica mais fácil quando você não tem cristal. E o final da sequência é mais simples do que esse chute muito louco. E tava em cima. Seu... Eita. Não deu pra fazer. Ae, beleza. Uf. Nunca foi tão fácil. Nunca eu joguei... Foi a melhor vez que eu joguei contra esse bicho. É isso que eu quero dizer. Oxe, eu não consigo nem me expressar. Quando eu jogo é complicado eu fico nervoso. Vamos lá, vamos lá. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? E eu sei. E eu sei. Provavelmente não tô vendo o menino. Esqueceram de... Botar animação no menino correndo. Ali tem alguma coisa mas eu não me importo. A tracionária é massinha. Aqui tem que... Dar uma desviadazinha. Tô minha pra cá. Aqui tem uma parte muito engraçada. Assim, engraçada pra quem programou. Não sei se dá pra ver. Tem esse chão aqui que eu acabei de pular. Aqui é chão falso. Quebra na hora. É blau. Não é só no mato ao pé mas você entendeu. Pera aí. O importante é passar. Se... O teto cair na sua cabeça mata. Ah, mas... Mata. Mas eu tô enfrentando os caras na mão. Não importa. Beleza. Esse cara também tem um... Deixar esse limite. Que era essa. Beleza. A gente tá na quarta fase? Quarta fase? Um, dois, três. É quarta fase. Eu conto pelos cristais. Tem que chegar até nove. O legal é que o chefe final é o mais fácil. É bem tranquilo. E é bem Prince of Pass essa parte. O que é que eu faço aqui, vai? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou descer. Não. Vou descer e correr, vai. É, eu tentei, cara. Uh! Beleza. Aqui demora muito pra quebrar. Você vê que... Ele passa, mas não passa, né? Não passa, mas não repassa. Pague. Agora já vai, vai. Quebra aí, vai. Opa. Peraí. Deixa eu descer assim mesmo, porque... Não quero cair mais do que ele deve. Esse negocinho dá um danozinho. Tira um cristal todo e ainda cai um... Um cristal vermelho. Aqui é legal. Essa parte é legal. São três pulos. Passou. Decorei, né? Eu acho que tem um inimigo, com certeza. Uma cabecinha. Não é não hoje. Parte errada. Eu ativei a... O espinho pisando ali. Mas lá em cima, meu amigo. Se você for lá em cima, parabéns. É difícil, viu? Lá em cima que nem aprender. Como é que faz? Agora é engraçado, tem esses caras aqui que tá fechado o portão. Mas mesmo assim, ele taca o arpão e... Pode pegar do cara, tá ligado? Já se abaixa. Beleza? Agora vamos subir. O bom é que, tipo, se você estiver andando e você chegar na beirada, ele dá uma parada de leve, sabe? Ah, que pena. Ele dá uma parada. Se você continuar segurando, ele cai, né? Mas ele tem uma breve parada. O que é bom. Né? Só peço de ter essas coisas. Só se você for andando, né? Andando assim. A passos curtinhos. Se bem que, por isso, ele só corre, né? Ou você segura pra andar ou ele corre. E aqui é o outro cristal, se não me engano. É esse mesmo. Eu não sei se tem o tempo pra a mulher se transformar em vampiro. Eu também não lembro se o tempo zerar, se eu perco vida ou se a game over logo. É coisa que eu não testei, tá? Então bota nos comentários aí, porque tem muita gente que entende mais de jogo que eu. Eu apenas treinei e fiz. Inclusive, eu peguei um jogo num sábado, tomei uma pizza em live. Aí passei um dia jogando e já... Em uma outra live já dei uma melhorada. Aí pensei, pô, dá pra fazer um vídeo aqui, né? E cá que estou, né? Beleza? Aqui, parece que vai dar muito errado, mas não dá não. Parece, parece que vai dar muito errado, mas não dá. E aqui é o último cristal dessa fase. Dá pra ter um cara aqui. Olha ele. Sobe! Vai daí, Dragon Ball. Vai, vai, vai. Eita! Eu fiquei tão com medo que... Deixa quieto. Opa! Calma aí, meu amor. Beleza? Ah, peraí. Essa fechadura aqui é o limite. Dá pra entender que é o fechadura aqui, né? É o limite daquele bicho. É chato às vezes que, tipo, você passa a tela onde eu estou mesmo, aí de repente dá uma dessa. Aqui eu tenho que estar ligado. Vem pra cá, amigão. Não, vem pra cá. Quero puxar só esse. Aí morreram em uma só. Essa coisa tá forte, hein? Esse murrão aí, meu amigo. É um murro que acerta o pâncreas. Meu amigo! É forte. Chefe, chefe. Bem na vez que eu chego aqui, chefe com muito cristal. Bora lá, bora lá. Uhul! Beleza! Finalmente eu vou me divertir nesse, chefe. O esquema dele é só esse. Ele se aproxima um pouquinho. Pode fazer umas duas vezes. Vou se dar dois... Desse... Nossa, quanto life! Cara, sem sequência... Tira... Às vezes não tira nada. Você tem que fazer... É... Peraí, tô concentrado. Às vezes... Às vezes não tira nada de dano. Opa, calma aí, meu amigo. Aí, beleza. Foi boa, foi boa. Uh! Nossa, que legal. É bom que, de certa forma, vai bem mais rápido. Então a maior dificuldade do jogo termina sendo você com pouco cristal. Que aí, meu amigo... Você se quebra. Então o cara... Eu não digo o cara com pouco treino. Porque, tipo... Eu treinei tanto o suficiente quanto eu... Tentei outras vezes lá jogando e apanhei muito. Porque às vezes você dá um bacelo e morre perto dos cristais. Aí, nem todo mundo dropa cristal. Olha a distância de onde eu quero ir. Deixa eu desistir. Rapaz, eu vou pegar um helicóptero pra salvar a minha mulher. O cara é doido e vambora. Só que a gente não enfrenta um caminho de verdade, não. É dentro de dungeon, né? Aqui... É, tem um buraquinho aqui. Beleza. Ah, esse cara... Já sei, ó. Esse cara aqui é danado. Só que se eu pular aqui... Parece que não dá certo, mas dá. O cara, eu acho que até tem cristal. Esse fogo aqui, ele parece danado, mas ele só tira um de life. Eu sei... Não que seja pouco, mas... Melhor que apanhar mesmo, né? Beleza. Às vezes eu esqueço qual o caminho. Mas eu tô certo, certo. E o quê? Fazer tudo aos pouquinhos. No momento que vocês estão gravando aqui, a segunda tentativa é minha. A primeira eu tomou uma pisa pro primeiro Frankenstein tão grande que eu perdi todos os cristais. Fiquei triste, aí eu resetei. É, meu amigo, né? Nem sempre é de primeira, não. A gente tem que ir tentando. Eu quero nem saber o que acontece se esse bicho pegar a gente, viu? É uma queda bonita. Você cai de muito alto. Eu não expliquei, mas ele morre, né? Você que tá acostumado com o PSOF PSA sabe disso. Pronto. Isso aqui abriu uma porta lá. O bom é que não existe um esquema tipo o PSOF PSA que você abre a porta e tem que ir muito rápido, muito rápido. Tem uma parte ou outra, mas é sempre muito perto. Muito perto. O máximo que vai acontecer é o começo aqui, ó. Tá abrindo a porta? Ela vai fechar, mas ela vai sempre abrir de novo e tal. Andou um pouquinho e pulou. Se pisar... Jesus. Porque, ó o que é que tem aqui. Ó a surpresa. É, meu amigo. Mata na hora, tá? O PSOF PSA tem uma dessa também. Eu tô ligado, eu tô ligado. Ui, que delícia. Peraí, calma, meu amigo. Ixi, calma. Peraí. Delícia. Quase. Essa eu tô com medo, porque eu acho que se bater ali ele cai pra trás. Olha, a primeira vez que eu passo por esse fogo sem tomar dano. Uh. Vamos lá. Ainda não tá seguro. Olha, essa parte aqui. Beleza. Olha, legal. É estranho passar sem tomar dano, mas bora. Tá, aqui eu não quero arriscar muito. O caminho seria aqui na direita, mas aqui em cima tem tempo. Tempo, 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 tempo. Eu desço a música, por isso que eu canto. Mas... Acho que tem cura também. É tempo assim, suficiente pra você compensar subir, descer e voltar, entendeu? Ó, tá vendo? Eu tava com 100. Agora eu já desço, desço e volto. As vezes pode ser que o cara morra por cristal, mas é muito mais difícil. Não que seja difícil mesmo, mas é muito mais fácil. É morrer em queda. Ou errou o pulo. Um espinho pegou. É muito, muito fácil, cara. As vezes eu jogando assim, porque eu ainda não morri. Pode parecer... Ah, beleza. Check, 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 check point. Calma aí, amigo. Pera aí. E... Beleza. Curazinha. Pronto. Aqui é a parte mais difícil do jogo. Deixa eu me ajeitar aqui. E agora o chumbo vai engrossar. Tem... Essa é a quinta fase. Então são três cristais pra pegar. Um eu já peguei um pedacinho. Segundo é aqui. Ele é muito engraçado. Ele é muito... Olha. Você pensinha que ali em cima tem coisa? Tem não. Ali tem cura. Ele tá aqui. Esse botão que eu apertei é a lâmina de trás. O botão de trás é a lâmina da frente. Não tem como você pular esse botão. Eu já tentei. Você pula de levezinho e você aperta. Então não faça. Tá? Não faça. É muito rápido. Você não vai conseguir pegar o negócio. E o botão não desfaz a lâmina. Tá? Muito importante essa parte. Não desfaz. Tá? Tem botão que desfaz. Aquele não. Não esquece. Aqui é uma parte que começa a complicar também. Porque essa laminazinha pode matar a gente. Beleza. Ata! Que medo. Deus. E essa não é a parte difícil. A parte difícil é agora. Pronto. Já peguei todos os cristais. Você sai vivo. Pronto. O problema é aqui. Eu acho que de outra entrada você veio por aqui. Mas isso não é o caso não. Deve ser muito chato. Porque você deve fazer duas voltas aí pra pegar. Pronto. A parte ruim é essa aqui. Porque se liga a distância do garoto. Qual é a distância que ele tá ali? Ele tem que fazer aquele pulo. Você pode errar. E pular e ir que nem uma jaca. Vamos tentar. Beleza. Beleza. Deu certo. Eu gosto de dar aquele passinho pra trás. Agora acho que tem inimigo aqui. Deixa eu atrair ele. Ele tá bem na... Olha onde ele tá. Você. Não, não. Dragon Ball. Aí, beleza. Cura de leve. Beleza. Tirar isso aqui. Aqui já a gente não pode pular tão de... Calma, meu amor. E essa parte aqui, meu amigo. Eu sempre acho muito engraçado. Segura pra cima. Ele sobe só. Se fizer isso ali, aparece a lâmina no chão. E aí, meu amigo. Você vai lá pro filme do Jigsaw. Não é bom, não. Aqui eu nem ligo pra esse dano. Eu não quero tomar essa espetada aqui. Essa espetada é fatal. Bora lá. Tem cura e tempo. Beleza. Tem uma mesinha aqui muito marota. Essa mesa aqui, eu só vejo essa vez, viu? A gente pulou, passou. Eu não sei nem o que é que ela faz de verdade. Beleza. Que é chatinho de passar. Beleza. Beleza. Pra mim tá bom. Pra mim deu. Pra mim deu. Não acredito. Não acredito. Meu irmão. Se for um final, é você. Caramba, me dê uma cura aí, bicho. Porque o cara me deu um chocolate. Ai, ai. Essa não é a última parte ainda. E agora começa a parra difícil. É um monte... Ai. É um monte de cara pra enfrentar. Esse primeiro aqui... Vamos ver. Beleza. Ele já foi. E é cura. E aqui tem dois. Aqui... Eu não consigo matar ele sem ter um... Hum... Hum... Emotional Damage. Beleza. Ah, delícia. Passei. Ah, beleza. Tranquilo. Tem um maluco ali. Tranquilo. Tem outro? Tem outro. Porque esse aqui é mais delícia. Porque ele tá bem no cantinho. Cara, como é que eu me acerto, hein? Tô com preguiça de apertar o botão, né? Tá, agora tem dois cachorrinhos aqui. Se tudo der certo, eu vou passar bonito por eles. Beleza. Eu não sei se... Eu acho que ele roubou um... Um meu ali. Então vamos pegar de volta. Vamos. Beleza. Ficamos com a sequência completa. Pelo outro lado tem uns dois inimigos. Então não é melhor ir, não. Beleza. Quase passando. Quase passando. Pô, tô muito feliz, ó. A sexta fase tem uma parte bem complicada. Mas eu tô bem feliz, porque... Depois daqui já é o chefe. Então, tipo, o cara morrendo no chefe... Volta do chefe. E aqui tem um baú aqui. O chefe é um golemzinho chato, mas... Cabuloso demais, na verdade. É o chefe que eu mais apanho. Bora. Simbora. Beleza. Beleza. Eita. Esqueci que tem esses caras pra me curar. Obrigado aí, amigões. E tem um tempo ali, só que o tempo não conta quando você tá no chefe. Então não... Não tem muita preocupação. Peraí. Beleza. Ó, esse soco aqui não pode deixar pegar, não. Agora ele vai virar um pé. Quando ele tá muito no canto, não dá pra acertar. Não adianta tentar insistir. Ele sempre vai pro lado oposto ao que você tá tentando. Ó, vai pra trás. Beleza. O lado mais longe, ele tenta ir pro lado mais longe. Nossa, e se eu morrer a pegar em mim, como, hein? Isso. Nossa, vai ser de perfeito, Nicole, hein? Sério isso? Não. E ele bota... Ah, delícia. É porque eu disse que ele é difícil. Eu não posso, eu posso, eu posso. Yeah. Beleza. Só falta mais um cristalzinho. Que agora na sexta fase tá... É, espera aí, meu amor. Que eu não morri ainda, não. Vai, tem uma beijoca. Espera aí que eu tô chegando, hein? Antigo Mestre do Santuário. Vamos embora. E o Drácula ali. Não é tão marcante quanto o Jaffa quando chega lá pra... Ih, esse bicho aqui eu não gosto dele. Eu não sei enfrentar ele. Cara, eu não sei enfrentar ele, cara. Tá, essa mulher aqui, ela... Cada um desses, ele faz esse sustinho. Que dá uma... Rabetada no cara. Aqui dá pra gente ficar embaixo, que ele não tá vendo. Ele tá olhando pra lá ou pra cá. Mas a gente tá do lado dele, né? Beleza. Vai complicar daqui a pouco. Vai ter uma outra etapa. Eita, meu Deus. Vou encostar aqui. Fazer esqueminha aqui. Aí, tá. Tá, venha, vá. Pronto. Dragobol que você quer, dragobol que você vai ter. Tá. Pra cá... Tem um... Machado. Pra esquerda, eu quis dizer. Então, não vamos pra esquerda. Beleza. Agora vai começar as partes difíceis. Aqui não. Aqui é item aqui. Nesse cantinho. O resto é susto. Pronto. Tô com coisa máxima. Só que o problema daqui pra frente... Vai ter uma parte que... A briga vai valer. Mas não é essa. O problema mesmo é... 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 Não tem nem... Quero nem muito preocupação aqui. Beleza. Pronto. Não. Aqui desceu a Jesus. Tem que correr. Não era pra correr, não. Meu Deus. Que susto. Tem que que fosse outra parte. Nossa. Que susto. Agora... Agora essa parte aqui é complicada. Ela tem que correr e pular que nem maluco. Pera aí. Beleza. Tem que expomar pulo aqui. Porque senão dá errado. Eu vou deixar esse cara andar muito. Andar muito. Deixa ele andar bastante. Eita. E o pessoal ficou com preguiça de andar. Esqueci disso. Se ele ficar pendurado muito tempo, ele para. Beleza. Esquecido. Calma aí. Beleza. Deu até uma travadinha que ele foi pular ali. Aqui tem que ir andando. Tem que ter sangue e frio aqui. Beleza. Primeira etapa foi. Primeira etapa foi. É o caminho pela direita aqui. Mas a porta fecha pra sempre. E o caminho é complicado. Não passei ainda, tá? Não passei ainda. E a mulher dá um coerce no começo. Esse é o... Esse é o... É o... Armadilha mais peba, tá ligado? É só você esperar um pouquinho. Você andando. Beleza. Beleza. Aí. Eu acho que vai ser o checkpoint agora, vamos. Checkpoint agora? Me diga que é o checkpoint. Ainda não. Ainda não. Ainda não é. Deixa eu dar um pulo aqui. Quando você pula... Não, tem que pular. Do lado aqui. Ele demora um pouco mais pra cair. É, não deu. Esquece. Às vezes ele se engancha ali. Que dá bom. Mas não deu, não. Agora eu acho que é o checkpoint. Só que a partir de agora... Às 5h50... Não. Eu falei. Depois eu pensei no Faustão. Mas não é isso. Agora vai ser uma parte que é cabulosa. Porque tem dois caras aqui. Que são os caras que eu não sei enfrentar. Esperar ele vindo. Aê. Beleza. E pior que outro ia reviver ali atrás. Um revive pra dar trabalho. Beleza. Pronto. Tá aqui. O primeiro perigo já foi. Tem mais. Tentar curar aqui um pouquinho. Tempo. Vamos lá. Eu gosto de ir por aqui. Machado é danado. Dá pontinha. Você tem que fazer esses dois pulos pra cair certinho. Aqui tem cura. Mas meu amigo... Não vou arriscar essas lâminas não. Aqui eu acho que tem que correr. Tem a mãozinha. Opa. Calma. O do cavalo é... É um pouco pra cá, é. Me empurrou a danada. Vai, menina. Tem mais um maluco acima do peso. Esse bicho é complicado. Tem mais um maluco acima do peso. Tem mais um maluco acima do peso. Tá aqui. Tem mais um maluco acima do peso. Tem mais um maluco acima do peso. Beleza. Problema menos. Não Tá, pelo menos o cara morreu Pula errado Esse espinho não mata na hora Mas dá um daninho O de cima mata Fizei ali, mas não tem problema não Tá, esse cara aqui é muito chato Mas é aquela coisa, tem que ser esperto E aqui é a carreira Não Não Super pulo Embaixo não tem a chão Era Jesus Tem que ser rápido E aqui é chato também Beleza O máximo que eu conseguir de lá É melhor, tá ligado Agora essa outra parte não tá salvo Se morrer vai ser daquela parte Que tem aqueles dois caras Bom, aí é complicado Essa parte aqui é um puzzle simples Mas quando começar as serras É que é mais chato Esse caminho eu gosto que não tem inimigo Em compensação tem um monte de desafio De plataforma Que exige um pouquinho mais E principalmente aquelas serras Então Tem quadro também, né Sempre tem quadro Meu Deus, cara Tá de brincadeira Beleza Caramba Eu disse Falta um som do Yoshi Ninguém liga Hum, eu acho que é arriscado Mas eu acho que dá Beleza Eu vou bem na maciota aqui Tempo tem bastante ainda Não, vamos deixar Deixa rolar Eu quero pegar esse life Eu quero pegar esse life Tá maluco Ai, ai Vamos lá Você não disse que não tinha bicho Aí, bicho Então Se você souber correr Não tem não Agora eu vou esperar um pouquinho Essa parte é fácil de morrer também Beleza Um problema menos Agora outro problema aqui Beleza E agora o problema principal Eu vou ter que fritar esse bicho ainda Eita Dragon Ball Z De novo, meu parceiro Caramba Foi bom, hein Meu Deus Nossa Cheguei no Drácula Beleza Não morri ainda não Tô no Drácula Tô salvo Pode ser que eu morra nele Mas Ele é mais ou menos fácil De se ligar ao esquema É, ele esquivou, danado Ele dá essa descida A gente só bate quando ele cai Quando ele desce, né Só que eu não tô com os cristais topados Aí tá tendo menos dano Mas é isso É nessa distância da cintura Daqui a pouco ele se transforma Num bichinho Eu confesso que eu não sei Acertar tanto esse bichinho Então o que é que eu faço Me afasto E me abaixo Então se ele fizer Essa subida Ele vai descer com tudo E não vai pegar em mim Só que se eu Deixar pra lá Ele me agarra Eu vou ficar muito perto Beleza Calma Tô aqui Solta Eu não sei exatamente Como é que solta Mas é aquela coisa Eu aperto os botões Ele não segura Dá pra fazer um chutinho nele Mas confesso que Prefiro safe E garantir o sucesso Ó Ribestira Vai se transformar já Pelo tempo É Beleza Esse aqui é uma sequência De porrada Zerei Beleza Olha só que legal Zerei com todos os cristais Sem morrer Dá pra botar na thumbnail Pra ficar bonita Mega Ai caramba Mas também teve umas partes Que eu tomei umas pisazinhas Mas ó Aí o final Nosso ferato Você conhecia o final Já tinha zerado Gosta do jogo Deixa o like mesmo Deu trabalho pra treinar esse negócio Não foi muito o tempo Que eu passei treinando Mas o tempo que eu passei Foi sofrendo A batalha terminou Nosso ferato se foi O mal foi banido E um dia novo Está pra nascer To break Começa Né E a gente percebe Que a gente tem um cavalo O tempo todo E foi a pé Porque a gente é assim Mas é isso aí Amizados Está aparecendo aqui O nome dos membros do Youtube E membros da Twitch Muito obrigado Pela presença De todo mundo Valeu pelos membros Se quer ajudar o canal Pode ser Sendo membro Vocês podem sugerir jogos também Não precisa ser membro Pra sugerir jogo Qualquer pessoa pode sugerir O próximo pode ser o seu Não quer dizer Que é uma obrigação Essa parte é importante Muito importante Beleza? Ai cara Feliz Meu irmão Confesso que eu estava Despretencioso Em gravar Porque eu peguei uma tarde Assim Eu já tinha treinado Algumas vezes em live Assim A primeira vez Eu tomei uma pizza Treinei em off E depois Fiz uma outra live Um pouquinho melhor Consegui fechar o jogo Mas aos trampos E barrancos Inclusive Uma eu fechei Fazendo final ruim De tanto morrer E outra Eu quase tanto morri Que Mas consegui fazer o final bom E agora consegui sem morrer Mas eu pensei assim Cara Eu vou tentar Eu pensei o seguinte Eu vou tentar gravar aqui Se der errado Depois eu jogo sem estar gravando E vou anotando O caminho certinho Para falar direitinho Porque eu já estava pensando Ah é outra hora Acho que às vezes A melhor ida é essa Sabe? Porque quando você está Muito em mente Cara Tem que ser agora Não sai Como eu estava Sem muita pretensão Terminou saindo né Eu não sei nem o que é Esse seta Que Que Empresa é essa Mas esse jogo Ele é legal Eu queria ter jogado Cor do Moleque Eu sei que marcou muita gente E Terminamos aqui Fim Não é um final espetacular Mas pelo menos Ele não voltou para casa Sendo o servo da mulher Que é a serva do Drácula Já pensou? É isso aí E até mais